Música Oh Senhor O dia que está aqui E está aqui comigo O pastor de Harvard Hill Que ganhei uma bíblia Autografada por ele Não émos da geração de 70 Esse é do círculo de oração Obrigado pastor Gilmar Quero agradecer Oh Senhor Em completa paz Tu me guiarás Afastando todo o mal de mim Oh Senhor Tu me guiarás E em completa paz Entrarei no lar de amor Sem mim Sei que sou um pobre viajante E nem mesmo tenho Onde dormir Mas eu vou Seguindo confiante Até chegar Apatriado por mim Oh Senhor Oh Senhor Em completa paz Oh Senhor Senhor, em completa paz, tu me guiarás, afastando todo o mal de mim. Ó Senhor, tu me guiarás, e em completa paz, entrarei no lar de amor sem fim.